Boa tarde a todos, estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Vamos começar? Olá, boa tarde. Pessoal, só um instantinho. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de debates e diálogos, ciclo de palestras e diálogos em geosciência da Faculdade de Geologia, que está sendo hospedada pelo IVP, Instituto Visual de Paleontologia do Rio de Janeiro, e sempre com a presença do Lucas, para nos ajudar nessa parte técnica da transmissão. Hoje temos um convidado especial, Manoel Morgado, que vai falar sua experiência no Everest, nos Himalaias, e vai contar um pouco da sua ascensão, ou seja, da sua subida, conquista, que acho que foi há cerca de 10 anos, não é isso, Manoel? 10 anos atrás? Exatamente. Então, o Manoel Morgado é montanhista, guia também de montanhas, de viagens, tem uma empresa, Morgado Expedições, mas atualmente também é velejador, não é isso? Está curtindo também os oceanos. Exatamente. Então, vamos começar. A nossa programação vai ser a seguinte, primeiro o Lucas vai mostrar uma animação, como o nosso assunto é os Himalayas, é o Everest. Primeiramente o Lucas vai mostrar uma animação que é disponível no YouTube, do professor Christopher Scossese, e vai mostrar uma animação mostrando a evolução paleogeográfica e tectônica da Índia, até ele se chocar com a Ásia, seja desde o Jurássico até o Euceno, vai ser o segmento que a gente escolheu. Podemos, Lucas? Obrigado. 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 Então, essa animação, a gente começou um pouquinho depois do início original do vídeo. Então, a gente começou aí no Jurássico, no meio para o final do Jurássico, com o riftamento aí da Índia, ou seja, lembrando que a Índia fazia parte do Gondwana Oriental, então a gente já viu o riftamento da Índia em relação à África, né? Na verdade, quando a África ainda estava colada à América do Sul, era uma placa só, então já estamos entrando aí no Cretáceo, né? Então, o rift aí já evoluiu, mas a Índia ainda está colada na Antártica e na Austrália, né? A nossa direita, já se afastando mais na África. E lá do outro lado, se a gente observar, vai começar o riftamento aí do Atlântico Sul e separando, começando a separar a África da América do Sul, né? Enquanto isso, aqui no início do Cretáceo, a Índia já está riftando em relação também aos outros fragmentos do Gondwana, né? Separando aí da Antártica e da Austrália, né? E meio coladinha nela ali está a Madagascar, né? Então, para a gente lembrar também que essa franja, essa borda azul-clara, branca na frente, assim, da Índia, ao norte, né? É como se fosse parte aí da plataforma, né? Continental. Aí a Índia agora deixou a Madagascar e está em direção mais a norte aí em direção à Ásia. Já estamos aí a 80 milhões de anos. Agora estamos bem no final do Cretáceo, 70 milhões de anos. Entrando aí no terciário, né? No Cenozoico. Paleoceno. Então, a gente está vendo o consumo aí, né? Do fechamento do Oceano de Tete. Aquele grande oceano, né? Que separava o Gondwana aí da Eurásia. E agora a gente está vendo a colisão, né? No início da colisão, já entramos no Euceno, 50 milhões de anos. Aí a gente vê bem o início da colisão aí da Índia com a Ásia, com a margem da Ásia, né? Lembrando que a subducção em direção é a colisão à norte, né? E aí a colisão final com o surgimento aí dos Himalaias, o platô do Tibete, que é esse elipsoide branco que está entre a Índia e a Ásia, né? Então aí a formação dos Himalaias, né? E também mais a esquerda, a oeste, tem um Karakoram, né? O Indo-Kyush, né? Aí agora toda essa movimentação também gerando a tectônica mais a leste, né? No sudeste asiático, na Indochina. É isso. Aí já passou já o surgimento principal dos Himalaias, foi há cerca de 20 milhões de anos, né? É isso, né? Então, agora a gente vai começar a nossa apresentação. Isso foi uma introdução para a gente lembrar dessa evolução aí paleogeográfica e tectônica, né? Da colisão da Índia com a com a Ásia. Então, assim, só lembrando que já está aparecendo a minha apresentação, Lucas? Já sim, professor. Pode botar numa apresentação. Botar numa apresentação. Porque agora eu não vou conseguir mais acompanhar o chat. Então, a nossa a nossa apresentação, a nossa palestra live de hoje, né? É dividida em duas partes, né? A Caminho do Everest, com o Manuel Morgado. E, como uma introdução, depois desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre um esboço, né? Da geologia do Monte Everest, em Malaias. Então, fazer uma rápida introdução à geologia tectônica dos Himalaias, né? Então, essa é uma fotografia do Manuel Morgado, né? Com o Monte Everest, né? Com essa forma de pirâmide, né? Com essa cor amarela no final, ao fundo. Então, o Monte Everest tem esses nomes, assim, na língua local, regional. É Saga Marta, em Nepal, ou como o Langman, em tibetano, né? E Everest é um nome em homenagem a George Everest, né? Que era um galês, um cartógrafo, geólogo do século XIX, né? Que realmente fez um mapeamento nessa região, né? E depois, deram essa homenagem ao nome do Pico, né? Que se chamava, antigamente, de Pico XV, né? Até o século, final do século XIX, era Pico XV, quando depois rebatizaram para Monte Everest, né? Que tem essa altitude de 8.848 metros, né? E fica na fronteira do Nepal, que é a vertente ou a face sul, com o Tibete, China, na face norte, né? É interessante também que, apesar do Everest ter realmente realizado trabalhos na região, mas foi um topógrafo indiano, Sikdar, né? Também no meado do século XIX, né? Que ele que realmente identificou o Everest, né? E mapeou, cartografou o Everest, né? Que antes não estava não aparecia nos mapas, né? Vale a pena também ressaltar, assim, as principais expedições aí no início do século XX, né? Destacando a expedição britânica, né? Do George Mallory, né? E do Andrew Irvine, né? Que tentaram, foi a primeira grande expedição para tentar conquistar o Monte Everest, né? E teve a participação também de um geólogo, né? O Noel Odel, né? Um geólogo que viveu até a década de 80, né? Mas, infelizmente, o Mallory e o Irvine, eles não conseguiram, eles morreram, né? Não se sabe se foi na, durante a ascensão, na subida, ou se foi na descida, né? Então, tem essa, essa controvérsia se realmente eles conquistaram o Everest em 19, em maio de 1924, ou não, né? Mas a conquista bem sucedida, né? Foi do, foi alguns anos depois, 30 anos depois, em 1953, também uma expedição britânica com Edmund Hillary, né? O neozelandês, né? Junto com o Sherpa, Tenzi e Norgai, né? Foi a primeira conquista aí registrada do Monte Everest, né? E vale a pena também ressaltar, né? Feitos, né? Do ícone do montanhismo, né? O Messina, né? Que é um italiano, né? Que realmente escalou, né? Pela primeira vez, sem oxigênios, em 1968, junto com o seu parceiro, e mais 1980, ele subiu em solitário, né? Ambos sem oxigênio, né? Artificial, né? E aqui à direita tem uma vista aí noturna do Monte Everest e lá aqui no fundo tem o iluminado, né? Tem aí o campo base, né? Com essas luzes, né? E é uma foto aí do Renan Osturk, né? Que é um turco americano, né? Que tem ótimas imagens, seja de vídeos, seja de fotografias do Monte Everest e da região dos Himalaias, né? Ele também é montanhista, já escalou várias montanhas, né? Assim, como também registros históricos, né? Estão aqui fotografias aí da época, né? Primeiro aqui a nossa porção superior à esquerda, né? A Expedição Britânica, né? Com o Mallory, o Irvine, né? Que morreram durante a ascensão e também o geólogo Odell, né? Isso foi em julho de 1924, né? Então, o Irvine está aqui ao primeiro à esquerda, o Mallory está ao segundo à esquerda, né? E o geólogo, esse aqui é o quarto à esquerda, né? Ou então o segundo da direita para a esquerda, né? Aqui embaixo, né? Logo embaixo também tem um geólogo montanhista, né? Também fez várias expedições, Lawrence Warger, né? Que também participou de uma expedição britânica que também não foi bem sucedida em 1933, mas ele chegou à altitude de 1853, 1573 metros, né? Ou cerca de 300 metros abaixo do pico, né? Ou seja, ele quase chegou lá. E ele coletou várias amostras, né? Até essa região mais alta que ele conseguiu chegar. Ele foi sem oxigênio também, né? Sem oxigênio suplementar. Aqui no meio, aí sim, a expedição bem-sucedida também, uma expedição britânica, apesar que quem chegou lá no topo foi Hillary, o neozelandês e o Norgas, né? O Sherpa nepalês, né? Mas a expedição, essa expedição foi checada por um inglês, o Hunt, e que ela ocorreu em maio de 1953, né? O Hillary está aqui, bem atrás, aqui, ó, o quinto aqui da esquerda para a direita, né? Na frente dele, aqui em primeiro plano, também em pé, é o Hunt, e do lado dele, à esquerda, está o Norgas, né? E aqui uma fotografia aérea da Força Aérea Indiana, mostrando, assim, aqui o desenho da rota, né? Da ascensão do Hillary, né? Que acaba sendo a rota principal até hoje, eu acho, o Morgado, depois pode confirmar isso, né? Aqui, mais ou menos, o campo base, aqui a geleira kumbu, e aqui nessa curva aqui, mais ou menos, um pouco antes, é o acampamento base, né? E aqui está essa cabeceira aqui, essa ramificação, esse braço aqui da geleira, né? Muito bem. Aqui, então, começando já a parte aí, já mais, geomorfológica, geográfica, geológica aí do Everest, né? Então, essa imagem que foi publicada na National Geographic, né? Recentemente, em junho desse ano, né? Ela é bem interessante, que além de mostrar, assim, o relevo, né? A morfologia geral, mas também mostra, assim, as grandes bacias de drenagem da região dos Himalaias, né? Então, a gente vê aqui a frente dos Himalaias, os Himalaias têm cerca de 2.000, 2.500 quilômetros de ponta a ponta, de extensão, né? Aqui atrás dele, a norte, o extenso platô do Tibete, com altitudes, né? Em média, acima de 5.000 metros, né? E aqui, as principais bacias de drenagem que a gente destaca, assim, a grande bacia aqui, mais a leste do rio Indus, né? Que drena essa porção mais ocidental dos Himalaias e também do Karakoram, né? Na fronteira Índia, China, Paquistão, né? E aqui na porção mais central e a oeste e a leste, a grande bacia do rio Ganja e Brahmaputra, né? Que tanto drena a vertente, as Carpasul e essa região também ao norte da Índia, mas como também essa porção sul do platô do Tibete, que aqui eles têm o nome de Brahmaputra, né? E aqui está a localização do Monte Everest, a região entre a porção central e a porção leste dos Himalaias, né? Então, aqui já é uma imagem satélite landsat da NASA, né? Mostrando aí também a cor de leira dos Himalaias, né? Aqui a escarpa, a vertente sul, né? A escarpa sul dos Himalaias, em verde com o verde forte, né? Ao norte o extenso o platô do Tibete, com essa cor assim mais beige, né? E destacando os dois maiores picos, os mais elevados, né? O Everest, na sua porção leste, bem aqui. Todos esses vermelhinhos aqui são picos acima de 8 mil metros, ou seja, tem 14 picos acima de 8 mil metros na região dos Himalaias e do Karakoram. Então, aqui o Everest está nessa porção mais a oeste, né? Junto com os outros picos, né? E aqui na porção mais a leste, desculpa, mais a oeste, no limite dos Himalaias com Karakoram, uma cordilheira entre o Tibete e o Paquistão, está o K2, que é o segundo pico mais elevado do mundo. Então, assim, mais questões históricas mais focadas na geologia, né? Então, acho que é importante lembrar que as primeiras observações geológicas, né? ocorreram na década de 30, né? Seja com o geólogo inglês o Lawrence, né? Que é da Oxford University, mas também do Ítalo suíço, né? O italiano suíço Augusto Ganser, né? Que fez uma instituição junto com o seu professor, né? O seu chefe, né? O Arnold Hein, né? Então, tem essa famosa expedição do Arnold Hein e o Augusto Hansen, em 1936, né? Que andaram na Índia, no Nepal, no Tibete, né? E aqui um acampamento, assim como registro, um acampamento aqui o Hein, aqui em pé, aqui no meio, no centro, o Ganser, né? Junto com os três Sherpas nepaleses, né? Que ajudaram bastante eles nessa expedição. Aqui uma foto destacada aqui do Ganser com seu martelinho, com uma pequena amostra na mão, né? E as duas publicações que ocorreram nessa expedição, né? É uma que foi lançada logo após a expedição, The Throne of the Gods, né? É que foi lançada em 1938, esse livro aqui à esquerda, e o famoso livro, aqui o primeiro foi de autoria do Hein e do Ganser, e o segundo livro, mais geológico, apenas de autoria do Ganser, Geology of the Himalayas, né? Que foi publicado em 1964, e depois o Ganser voltou outras vezes na região dos Himalayas, também no Butão, né? Como fontes principais, assim, dentro do aspecto geológico, tectônico, né? Aí destaquei algumas aqui, as duas, do Mike Surley, né? Que é professor da Oxford University, da Inglaterra, né? O primeiro, Colliding Continents, e o outro, Himalayan Tectonics, né? Esse aqui mais moderno, essa publicação aqui central de 2019, do ano passado, né? E essa publicação aqui à direita, né? É um, Everest, né? É um guia, né? De viagem, né? Focado na geologia, né? Ele foi publicado, foi feito por um geólogo sul-africano, né? O René Hockey Reiter, né? E ele fez uma tese de mestrado na África do Sul, cujo foco realmente é fazer um guia, né? Dessa porção dos Himalayas do Everest, um guia geológico, né? Para quem realmente quiser, seja geólogo ou não, para quem realmente quiser ir no Everest e ter esse conhecimento geológico e geossciência, né? Então, um guia bem ilustrado, com mapas, ele foi na região, né? Ele também é montanhista, e ele fez essa tese de mestrado, e logo depois ele foi trabalhar numa mineração sul-africana, e junto com uma... Ele montou uma expedição para subir Everest, né? Com um montanhista já reconhecido da África do Sul, acho que é Disney, né? Acho que é isso o sobrenome dele. Ele não alcançou, o Rock Heights não alcançou o Monte Everest, mas o guia alcançou, e então ele... Essas empresas de mineração também ajudaram a patrocinar essa expedição sul-africana, que foi aí no início do século, do nosso século, né? É o Everest, né? Muito bem. Aí agora vamos focar, então, um pouco na geologia anotectônica. Aqui estou mostrando, assim, o mapa tectônico dos Himalayas, né? Também do Mike Selley e do Trelloar, de 2019, daquela publicação mais recente, que eu mostrei a capa anteriormente, né? Então, aqui à direita, o mapa tectônico, das principais unidades tectônicas dos Himalayas, né? À esquerda, e aqui à direita, uma seção tectônica, né? Dos Himalayas, né? Então, assim, rapidamente, cada cor é uma unidade litotectônica, né? Ou dentro da compartilhação tectônica dos Himalayas, né? Então, assim, que vamos aqui de norte para sul, né? Ou seja, a norte aqui tem, em cor vermelha, são batólitos, né? Da época da convergência da Índia com a Ásia, né? Ou seja, um batólitos graníticos, né? Que tem diversos nomes, como, por exemplo, aqui mais a oeste tem um batólito de Dadak, né? E aqui no Tibete tem várias essas vastas graníticas, né? Da época da Cricionária, pré-polisional, né? Em azul e em preto, na verdade, são melanges tectônicas, né? É a zona de estrutura Indus et Sampo, é uma zona de... Onde é o local da polisão, né? Entre a placa da Índia e a placa da Ásia, né? E onde tem diversos afloramentos que aqui em preto é de ofiolitos, né? Ou seja, fragmentos da... da crosta oceânica, né? Do antigo Oceano de Tete, da placa indiana, junto com essa melânia sedimentar, né? Então, aqui é o limite da placa, o norte da placa asiática, ou euroasiática, é o sul placa indiana. Em verde, né? É chamado a sequência sedimentar do Tete, né? Tetean sedimentary seconds, né? Em verde, então, são rochas sedimentares não metamorfizadas, né? E pouco deformadas, né? Mas nada metamorfizados, né? Então, são sedimentos aí depositados sobre o Oceano de Tete. Aí depois vai ter uma importante zona de cisalamento, né? Chamada de South Tibetan Detachment, né? Que tem um componente normal e separado dessa unidade aqui, lilás, que são as rochas do Greta, Himalayan Sequence, né? Que são rochas metamórficas de alto grau, principalmente de alto grau, né? Gnaces, mármores, calcelicásicos, quartizitos, né? E xistos, né? Muitos Gnaces xistos, muitos deles pelíticos, com minerais tipo de silimanita, cianita, etc., granada, né? E é onde está localizado de uma forma que o Everest está aqui em um ponto vermelho. Então, o Everest está nesse limite, né? Dessa unidade lilás roxa, né? O Greta Himalayan Sequence, da unidade verde, que está por cima, que é a unidade dos sedimentos, do Tetianus, do Tetis, né? E, por fim, empurrado, né? Sobre essa sequência do Greta Himalayan, empurrada pelo Mense Central Troste, um importante empurrão, empurrada sobre a sequência sedimentar de mais baixo grau do Lesser Himalayan, né? Ou seja, já na porção inferior aí dos Himalays em direção à Índia, né? E aqui também essa seção norte-sul, né? Mostrando aqui um pouco, assim, dessa estrutura tectônica, né? Então, aqui o bloco, a placa asiática, né? Com o bloco de Láser, né? Que está aqui em laranja, onde estão esses batólicos aqui em vermelho, né? Aqui, nessa corzinha meio amarela, com azul, a Indus Sanctus Sutruzon, né? Junto com, aqui em cima, essa sequência de sedimentos do TET, não metamorfizados, as cores são diferentes daqui, em verde, esse verde claro, que é o nosso lilás, aí sim, a região da Greta Himalayan Sequence, de rochas metamórficas de alto até médio grau, mas com muitos rochas, muita fusão parcial e geração de granitos, né? E por fim, aqui em azulzinho, por baixo de todos, a sequência do Lesser Himalayan. Então, aqui um diagrama que também mostra essa arquitetura cristal dos Himalaios, repetindo, e tão pouco a gente viu anteriormente, né? Então, aqui, aqui a placa indiana, né? Aqui é o limite, né? A Tissampo, Tissampo, Indus Sanctus, Brahmaputra Sutra, a zona de sutura, e aqui, mais ao norte, o platô do Tibete, né? Com os componentes aí da placa asiática, né? Então, a arquitetura cristal, quem está por cima aqui, a sequência TETiana, de sedimentos não metamorfizados, né? Aí, por cima, separando ela, a STZ, que é South Tibetan Detachment, né? Que tem um componente normal, e o Everest está, mais ou menos, aqui no limite, né? Entre o contato, entre os sedimentos e amarelos do TET, né? E, por baixo dele, tem a Grita Himalaya Senkis, ou Higna Himalaya Senkis, né? Que são essas joias metamórficas de alto grau, com leuco granito, com fusão parcial, gerando leuco granito, né? A base dessa sequência é o MTC, o famoso MTC, Main Central Thrust, né? Importante empurrão, né? Que joga essas rochas da crosta intermediária, da crosta média, né? Sobre rochas da Lester Himalaia, que rocha metamórfica de mais baixo grau, né? E aqui na fronte dos Himalayas, do orógeno, a Main Boundary Thrust. Conseguir? Lembrando mais um pouco aí da geologia feita pelo Gansett, né? A publicação desde 1964, mostrando essas seções geológicas de como eram feitas antigamente, né? Ou seja, com esse desenho, né? Bem diferente de como são feitos atualmente, assim, com desenhos digitais, né? Então, esse desenho à mão, mostrando, assim, essas sequências dos Himalayas, de rochas dobradas, né? Com falhas de empurrão, ou seja, várias naps tectônicas. E esses nomes de, por exemplo, MCT, Central Tectonic Boundary, né? E também o Main Frontal Thrust, né? Foram já definidos já por Ganser, né? Então, aqui, a zona de estrutura, né? Essa primeira seção de cima é uma seção mais ao oeste, ou seja, a seção que pega da Índia, passa pela região de Ladakh, e vai até, mais ou menos, Ladakh, mas vai até o Tibete, e aqui está um monte de Kailash, no Trans-Himalaya, né? E essa seção aqui de baixo é a seção que pega, realmente, o Everest, né? Que essa estrela vermelha é o Everest, né? E a gente vê aqui, essa aqui seria a sequência, é o Main Central Thrust, né? Não, é o Main Central Thrust, aqui a sequência do Greater Himalayas, né? E aqui, por cima de todos, mais ao norte, os sedimentos setianos, né? Então, só para mostrar que, de alguma forma, a estrutura geral dos Himalayas, o Ganser já tinha realmente percebido, né? Muito bem, as publicações mais novas, tem várias pessoas que trabalham nos Himalayas, mas eu destaco aí a obra aí do Mike Selner, né? Professor da Oxford Universe, da Inglaterra, né? Ele tem um grupo que estuda os Himalayas há bastante tempo, como outros horógenos, né? Então, vocês podem ir na página aqui do grupo dele, do grupo de estudo da Everest, coordenado pelo professor Selner, né? E tem várias imagens, mapas, perfis, ações, como esse post aqui que eu estou mostrando, né? Que ele está, de certa forma, resumindo um pouco do trabalho dele na região entre Everest e o Macalupo. Então, aqui um mapa geológico, vamos mostrar depois, né? Várias fotos dos picos, né? Ele também é montanhista, né? Com indicações da geologia, e aqui embaixo, as seções geológicas dessa região. Então, vou mostrar aqui um... Detalhando aqui um pouco do mapa geológico, né? Então, um mapa na região do Everest, né? Que fica ao leste do Nepal, no sul do Tibete. Mas esse mapa também pega um pouco do sequinho e do botão, né? Então, aqui em cima do mapa, e aqui uma seção geológica, né? Em outra escala diferente, né? Aqui está a região aqui do Everest, com esse círculo aqui azul do claro, vocês estão vendo, né? Então, só lembrando, né? Em azul, as rochas da sequência do leste do Himalaia, em verde, as rochas aí metamórficas de médio a alto grau, com levuranitos, fusão parcial, né? Do Heigelgrita e Himalaya, né? Em vermelho, são os escorpos de levogranitos, fusão parcial desses metossedimentos. E em verde aqui, são as rochas das Everest series, né? Uma sequência junto de rochas de metossedimentares, chichos e paragnases junto ao Everest. Aí vai ter esse contato tectônico do verde com o marrom, e o marrom já são tetian sedimentários sequência, né? Que tem calcários, argilitos, que é o topo do Everest, né? Ou seja, então, o topo do Everest formado com essas rochas do tetian sedimentário e sequência, são calcários, folheiros e argilitos principalmente, né? Atrás, já dentro, já no platô do Tibete, e aí uma faixa amarela, a Indus de Sambos Sutroson, ou fiolitos, essa melange tectônica sedimentar, e em rosa, os batólicos de granitoides. Ah, vou mostrar essa seção à frente, né? Então, aqui é um mapa mais detalhado nessa região do Everest, mapa geológico também, pelo Mark Sully. O norte está aqui para cima, né? Aqui, aqui bem na porção central do mapa, o Everest, né? Que o topo está nessa florzinha aqui, em marrom, cercado por uma camadinha amarela, e essas rochas verdes claras, né? Então, nesse mapa aqui, tudo que está em branco são geleiras, né? E aqui está a famosa geleira de cumbo, né? Aqui mais ou menos o campo base, e aqui essa ramificação da geleira, né? Que realmente é a rota principal para subir o Everest aqui, o colo sul, entre o Lótice e o Everest, e depois para atingir o topo do Everest, né? Então, assim, de forma bem resumida, né? Assim, em verde e escuro, são Silimanita biotita gnais, né? Da sequência do Rai, do Greta Himalaya. Em laranja, são gnais migmatíticos, né? A fusão parcial desses, desses Silimanita biotita gnais. Em vermelho, são Leucotranitos, também oriundos da fusão parcial, esses corpos de granitos, né? Diversos tamanhos, né? Em verde claro, aí sim, junto aí do Everest, já são a Everest Serious, né? São Xistos, né? É na face Xisto verde, biotita Xistos, né? Em amarelo, a famosa Yellow Band, que são mármores, rochas calcicáticas, com um pouquinho, assim, de pelitos também. E no topo, né? é separado pela zona de, essa zona de seramento, né? Que é a South Tibetan Detachment, ou Komalong, que é o nome do Everest tibetano, Detachment, né? Que separa as rochas, os calcários que estão por cima, os calcários não metamorfizados, que fazem o topo do Everest, né? Aqui as seções tectórias, as seções estruturais, né? E essa primeira seção aqui, norte-sul, está mostrando aqui, ó, o topo aqui do Everest, né? Ou seja, então, o Everest tem essa forma de pirâmide, o topo dela é como se fosse um morro testemunho, né? Ou seja, testemunho sobrou da erosão dessas rochas carbonáticas, né? Esses calcários não metamorfizados. E embaixo dele, essa Yellow Band, né? Que são mármores, né? Mármores e rochas calcicáticas, bem deformadas, né? Então, tem essa zona, esse elemento, um componente normal, né? As camadas estão mergulhando para o interior do platô do Tibete, mergulham cerca de 15, 20 graus em direção ao norte, né? E depois, tem toda essa região aí, verde, que são o Everest sério, os metas sedimentos, são xistos, né? Com silimanita, biotita, né? E, não, silimanita não, aqui são biotitas xistos, basicamente. E embaixo, aqui, os leucogranitos, com rochas migmatizadas, e junto com silimanita, biotita xista, aqui em verde, né? Então, tem um grande corpo de granito, né? Embaixo aí do maciço do Everest. Ele aflora bastante também na região. Seguindo um pouquinho, né? Aqui também, esse aqui já é um mapa modificado do ser, ele foi um mapa feito pelo sul-africano, o Rocky Reiter, né? E ele fez aquela publicação do guia de viagem, de geológico, né? E o mapa é basicamente o mesmo, ele modificou algumas coisas, mas, de novo, aqui a gente mostrando aqui a região do Everest, né? Opa! A região do Everest, esse morro testemunho, que é o Everest, circundado pela Yellow Band, os mármores com calça silicáticas, né? Por cima aí dos chistos da Everest-Series, né? Aqui ele está mostrando também nessa seção geológica, essa seção geológica, ela sai desse pico aqui, Ama-Dublin, né? Que o Manuel deve conhecer, que são granitos, né? E depois ele percorre, ele chega aqui ao topo aqui do Nupse, que faz parte dentro do maciço do Everest, um pico bem em frente ao Everest, mais ao sul, e depois ele segue para norte, né? Então, a gente vê nesse perfil a base toda dos psilomanita guinais, um leuco granito, e migmatíticos, né? Ou signais. Aí vai ter uma zona também de descolamento, um detachment, que separa da região com granitos, aqui em vermelho, e depois a série dos Himalais, propriamente ditos, também sempre separada por zonas de cisalhamento, né? Algumas com componente de empurrão, outras com componente normal. Agora, chegando assim ao fim, aí, vou focar assim no Everest, né? E mostrando aqui um pouco, assim, de rochas aqui da região, aqui tem o Nupse, na face sul do Nupse, um pico vizinho ao Everest, aqui tem o contato, assim, de granito, essa rocha é essa aqui, rosa claro, leuco granito, só duas micas, com turmalina, né? E está invadindo aqui aqueles xistos, né? Gnásicos, né? E tem uma rede de veios e diques desse granito, pegmatítico, originado desse granito, que cortam os meta-sedimentos, né? Aqui, só mostrando aqui um pouco, assim, do modelo que o Seller fez, né? Para a origem dessa, vou voltar aqui um pouquinho, dessa faixa aqui de leuco granitos, né? Com migmatitos gerados à fusão parcial dos meta-sedimentos, né? Que eles foram extrudidos aí no mioceno, né? Através da participação da Mense Central Trost, né? Ou seja, a crosta intermediária sendo expulsa, né? Por um empurrão na sua base, mas também com a participação da South Tibetan detachment com componente normal. Então, ele criou um modelo de channel flow model de extrusão dessas rochas metamórficas de alto grau com fusão parcial amigmatitos e granitos, né? Então, seguindo um pouquinho, estamos focando aí já no Everest, né? Já chegando no fim. Geologia do Everest do Nepal no Tibete, né? Aí, aqui está o pico do Everest, né? Então, é bem fácil a gente observar esses grandes contrastes litológicos com essa fotografia, né? É uma fotografia do Kurt Alt, né? Que ele fez uma tese doutorada lá na Universidade de Montana State University, né? E eles fizeram uma expedição nessa região. Então, a gente pode ver três grandes contatos geológicos, né? Esse contato aqui com essa linha vermelha, Kolomolangma Detachment, que é a South Tibetan Detachment com o componente normal, separando, então, os sedimentos tetianos, ou seja, os calcários não metamorfizados, da famosa Yellow Band, né? Os mármores com cálcio helicático que tem essa coloração laranja e amarelado. E aqui embaixo já está o Everest Ceres, né? São xistos na face xisto-verde, né? Aqui está o Kumi Su, aí depois o famoso Hillary Step, e depois chega aqui no Kumi do Himalaia, né? E esses números aqui são as amostras coletadas por esses autores, né? Aqui está mostrando um perfil também geológico, né? Sul, norte, ou seja, aqui do Nepal até o interior, em direção ao interior do Plano do Tibete. Aqui está o pico, né? Do Everest, né? Com as três rochas, né? E aqui na base delas, os gnaices, né? Do Greta Himalayas Ceres, do Greta Himalayas Ceres, justiça e de leuco granitos, né? Então, tudo que é vermelho aqui são essas rochas que são leuco granitos enigmatitos, né? Então, mostrando também as intrusões de veios e dicas de leuco granito sobre as rochas metossedimentares da Eberra Ceres, né? E esse contato que não é para observar ele tem que realmente subir pelo menos até aqui o Kumi Su, né? Ele pode ser mais facilmente observado, né? Aqui mais no interior do Tibete, né? E nessa região mais de colinas e de morros, né? Onde se observa esse contato facilmente, né? Uma região mais fácil de mais fácil acesso, né? Então, no Tibete, esse mesmo contato que está aqui no Alto de Devereste, na região do Hongbuque Valley, a gente pode observar essa linha vermelha é o contato do Tetian Sedimentarius Seccles, que também são são os calcários e folhelhos e argilitos, né? É por cima da faixa da Ielobendi que são marmos e calcílicáticas, né? E aqui já com leucogranitos e gnais, né? Aqui observando que a faixa do X vai ficando cada vez menos espessa e vai desaparecendo, né? A atuação aí dessas zonas desse elemento. Então, aqui peguei também uma foto aí do Manuel Morgado, né? Que está mostrando aí o pico do Everest aqui à esquerda, né? Com essa coloração laranja e aqui à direita no primeiro plano NUPES, né? E eu desenhei aqui, né? Todo mundo desenha, então aproveitei e desenhei também os dois grandes contatos aqui na foto do Manuel, né? Então, aqui o contato do Kulmulongam Detachment ou South Tibetan Detachment Detachment Por cima dele os sedimentos tetianos, calcários e folheiros do Everest, né? Nessa faixa amarela estão os mármores e calcílicáticos bem deformados, né? Aqui vai ser seguindo essa yellow band junto com o Metapelitos da Everest Series, né? E aqui embaixo tem o Lótice Detachment que vai separar essa zona daquelas rochas de xistos e gnaices com intrusões de lecogranitos, né? E aqui nesse piquinho menor aqui à frente tem aqui lecogranitos, né? Que está intrudindo Biotita selenita xistos gnaices e xistos, né? E o NUPES basicamente também lecogranito com um pouco de gnaices e xistos, né? Bem, esse contato também, finalizando aí ele também ele ocorre ao longo aí dos Himalaias, né? Então, na região mais central do Nepal no Monte Dalagiri, né? que tem 1.872 metros, né? Se a gente observar a seção tectônica dessa região ele também mais ou menos se repete aquelas mesmas rochas e estruturas observadas em Himalaias, né? Então, Monte Dalagiri aqui está nessa seção geológica está aqui a South Tibetan Zone, né? Que aqui é chamada de Anapurna que é o Tupico Detachment, né? Em cima dela os sedimentos setianos os calcários os argilitos, né? Aqui a Yellow Bend com mármol os calcílicáticos e um pouco aí de xisto, né? E depois toda a sequência aí do Greater Himalayan seconds, né? Agora fotos do Everest, né? Ou seja, uma foto satélite da NASA mostrando um pouco aí das rotas aí comuns de ascensão até o Everest, né? Então, a geleira cumbo aqui o campo base, né? E depois as rotas principais essa foto foi logo depois que teve uma avalanche aqui em 2014 depois o Manuel pode falar que realmente gerou mortes e um acidente sério na região. Interessante também que aqui o maciço do Everest é o Everest o Loxer e o Nupse, né? O Everest ambos acima de 8 mil e o Nupse um pouco mais baixo 7.860 metros. O Nupse basicamente leu com granitos, né? Aqui essa expedição aí da Montana State University, né? Onde tiveram duas professoras como geólogos líderes, né? E que eles coletaram bastante amostras aí em 2015 que foi mais ou menos fez 50 anos da primeira ascensão do norte-americano ao Everest eles fizeram a sua comemoração e fizeram também uma expedição geológica, né? Então aqui está mostrando um conhecido montanhista que levou eles, né? É o Korn de Anker, né? Que aqui está um dos pesquisadores líderes, né? Que estão olhando aqui um leu com granito esse aqui é o leu com granito típico aí da região do Everest, né? E aqui dois Sherpas que se conquistaram junto com o Anker, né? E aqui o que é comum aí na geologia, né? Alguém tem que trazer muitos sacos de amostras aqui, né? Então aqui a gente vai ver muitos sacos de amostras que foram carregados pelos Sherpas, né? Os geólogos não conseguiram chegar no topo que chegou foram os dois Sherpas três Sherpas o montanhista americano o Anker, né? E mais outro norte-americano que também alcançou o pico, né? Mas trouxeram muitas amostras que foram datadas, né? Foram feitos muitos trabalhos, né? Aqui fita uma fotomicografia de Roche do Cume de Everest, né? Que foram trazidas nessa amostra aí pelos Sherpas, né? E foi publicada nessa publicação do Travis Scotthouse, né? E são calcários, né? Calcários não metamorfizados, né? Com alguma textura prótomilonítica, amilonítica, né? Nessa lâmina nessa seção aqui tem um fragmento de um crinóide ou seja, são calcários fossilíferos esses calcários tem uma fauna marinha ordoviciana crinóides, amonitas, né? E aqui tem uma rocha com uma textura mais prótomilonítica com porferoclástica de calcita. Uma matriz de calcita com porferoclástica de calcita. Aí, mais desenhos aí. Agora são desenhos ilustrações feitas pelo Mike Surd, né? Que realmente é um dos geólogos que mais produziu publicações, né? no Everest, né? Então, assim, fotografias aéreas que a partir disso desenhou as estruturas do Everest, né? Mais outra foto com as estruturas do Everest, né? E aí eu termino, né? Acho que até passei um pouco, né? Com uma foto colorizada, né? Da extensão, né? Da subida aí do Hillary e do Norgay, né? Em 1953, né? Essa fotografia já toma cerca de 8.600 metros de altitude, eu acho, né? Tá aqui. E atrás, no fundo, a gente dá para ver as rochas dobradas, né? Aquelas rochas da Yellow Band, aqueles marmos com calça elicata e os fichos intercalados dobrados aqui na vertente do Lótice, né? Aqui a gente já está vendo a região do Lótice. É isso aí. Muito bem. Então, agora eu vou passar a vez para o Manuel Morgado, né? Então, agora foi uma breve e extensa geologia e agora eu vou passar um pouco agora para o Manuel Morgado falar um pouco sobre a sua experiência, né? O Manuel Morgado que tem formação de médico, né? Mas é um montanhista e um velejador agora. Vai contigo, Manuel. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Tentando aprender um pouco da geologia também, desse lugar que eu conheço muito bem. bom, vamos lá. Eu preciso só... Eu preciso dar o play aqui. Tá com tela cheia agora? Luiz, você pode me dizer que tá ok, né? Ok. Perfeito. Bom, primeira vez que eu fui para o Nepal foi há quase 40 anos atrás. Eu já fazia trekking, um pouquinho de escalada, mas nunca imaginava que um dia eu fosse escalar Everest. Aí, com o passar dos anos e das minhas muitas idas ao campo base, aos poucos, aquilo que era uma coisa impossível, os escaladores que chegavam no cume do Everest é um dos meus heróis. Aos poucos, a coisa foi ficando um pouquinho mais próxima, o sonho foi crescendo e eu indo levando ao redor de três grupos por ano até o campo base do Everest. E eu começo mostrando com uma foto que não tem nada a ver com depois, mas em 2006, meio impulsivamente, eu comprei um veleiro no Caribe com a ideia de ficar seis meses na montanha, seis meses no mar, aos poucos, fazendo a circunavegação do planeta. E depois de dois anos fazendo essa alternância de mar com montanha, eu cheguei à conclusão que eu tinha que voltar período integral para as montanhas, eu acabo vendendo o veleiro e então começou de maneira mais direta o meu sonho e a minha preparação para escalar o Everest. E, como tudo que eu faço na vida envolve um planejamento muito grande, apesar de eu já ter uma experiência de vários anos de escalada, eu resolvi dedicar dois anos para melhorar a minha técnica e ir subindo montanhas gradualmente mais difíceis, mais altas, em que eu tinha um objetivo específico para cada uma delas. Então, comecei pela América do Sul, Bolívia, Peru, Equador, que são lugares fantásticos para você melhorar a sua técnica, para você aprender, para você ir adquirindo mais experiência. E aí eu fiz vários cumes, tanto na Bolívia, no Peru, no Equador, a bandeira do Brasil estranha é minha obra, eu passei o dia inteiro em La Paz buscando uma bandeira do Brasil, não encontrei nenhuma e desenhei para uma costureira e o resultado foi esse. Então, a culpa é toda minha da bandeira completamente estranha. Aí é uma montanha na Bolívia que chamou Aina Potosi, mas essa por uma vertente diferente, é chamada via francesa, que é um pouquinho mais desafiadora do que a via normal. Aí embaixo a gente vê um campo bem gretado que apresenta ao mesmo tempo um desafio maior, mas também uma escalada mais interessante e aí chegando quase no cume. Na descida do Timborazo no Equador com bastante frio lá em cima, como dá para ver, no cume do Cotopaxi, ainda com a minha bandeira feita à mão, e no Equador. E daí eu parti para uma montanha que é o Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte e o meu objetivo ao escalar essa montanha era basicamente aprender a como lidar com frio e com frio extremo e com mau tempo. E o Denali apresenta isso constantemente. É quase impossível você escalar o Denali sem ser pego por uma tempestade, por uma sequência de mau tempo. A gente acabou ficando cinco dias presos no campo 2, esperando uma janela para continuar a nossa escalada. É uma das montanhas mais bonitas que eu já fiz impressionantemente majestosa e com desníveis muito grandes de campo a campo. Entre, são quatro campos e entre cada campo são mil metros de nível. O Denali tem ao redor de 6,200, mas tem um campo básico. Então, na realidade, são quatro mil metros de escalada e é uma montanha fisicamente muito dura, porque você começa a escalada com ao redor de 50 quilos cada escalador. Um tanto na mochila, um tanto no trenó e a distância horizontal, além da distância vertical, a distância horizontal é muito grande. Vocês viram na foto anterior, você tem que construir um mudo de blocos de gelo por causa dos ventos terríveis que tem nessa montanha. Isso é uma previsão de tempo normal do Denali que eu vou traduzir aí. Então, uma temperatura de 20 graus negativos Fahrenheit com 45 milhas por hora de vento corresponde a 50 graus negativos Celsius. No dia seguinte, nesse dia a gente não subiu, no dia seguinte a previsão era de apenas 46 graus negativos e foi quando a gente continuou a escalada. E era exatamente esse tipo de aprendizado que eu queria ter. Como lidar com esse tipo de clima e onde um centímetro de pele exposta em menos de um minuto congela. E isso ia ser bastante útil para o que eu viria a fazer mais tarde. E aí no cume do Denali seria esse. Esse seria então o meu quinto cume dos chamados sete cumes do projeto sete cumes que é a escalada mais alta de cada continente. Eu já tinha feito o Coziosco na Austrália, o Limandiaro na África, a Concagua na América do Sul, o Vinson, o Elbrus na Europa, então essa era a mais alta da América do Norte. De lá então eu fui em busca de um outro aprendizado que era como o meu corpo reagiria em uma altitude extrema ao escalar um 8.000. Não um 8.000 extremo como o Everest, mas o Choyo que tem 8.200 e 1 metros. Então eu quis escalar o Choyo para aprender como lidar com esse tipo de altitude. O ônibus interurbano normal no Nepal com a classe de ar-condicionado ali em cima e aí a primeira visão integral do Choyo. O Choyo ele faz fronteira do Nepal com o Tibete e normalmente se escala pelo Tibete. E essa visão eu lembro da sensação de olhar para essa montanha e pensar que talvez um mês depois eu estaria lá em cima e é uma coisa que dá um frio na barriga. A magnitude dessas montanhas não tem comparação com nada que existe em qualquer outra montanha qualquer outra cadeia montanhosa do mundo. Nos Alpes ou nos Andes Himalaia é uma outra coisa. Bom aí eu tenho do Choyo aqui um pouquinho antes da chegada no Kumi a gente saiu à meia-noite escalou a noite inteira e eu fiz o Kumi ao redor das sete e meia da manhã. Aí é a foto tradicional foto do Kumi o Choyo tem um Kumi interessante porque não é ponte agudo ao contrário é um grande platô você anda uma hora basicamente no ano você sabe que você chegou no Kumi verdadeiro quando você enxerga o Everest e pela primeira vez olhando o Everest 600 metros mais alto eu tive a impressão de que eu seria capaz de chegar ao Kumi eu cheguei no Kumi do Choyo muito bem eu estava forte eu fiz um tempo razoavelmente bom então desse Kumi ao Kumi do Everest me separavam apenas 600 metros e essa escalada foi em agosto e eu iria partir para o Everest no ano seguinte o Everest de um modo geral tem apenas dois dias de janela onde você pode chegar ao Kumi esses dois dias normalmente acontecem na segunda quinzena de maio embora a expedição comece muito antes começa ao redor do final de março no total minha subida do Everest demorou 72 dias bom para os tibetanos as montanhas são a morada dos deuses e nenhum escalador ousaria subir ou entrar em alguma montanha sem ter a benção de um dos lamas e esse lama normalmente eu já conhecia há muitos anos eu levava os meus clientes para ter a benção dele essa vez essa benção foi ainda mais emocionante e aí você vê uma visão mais geral da região aqui embaixo à direita no canto desculpa à esquerda no canto esquerdo a gente tem o campo base dá para ver uns pequenos pontinhos amarelos que são as as barracas essa cela que a gente vê acima do campo base é o Yola separa Nepal do Tibete a montanha atrás já é no Tibete e aqui na frente no meio da foto em primeiro plano a gente vê o ombro oeste do Everest e atrás o Everest e no meio subindo a famosa cascata de gelo aí para ver um pouquinho mais um pouco melhor o campo base com as inúmeras barracas amarelas e o caos de blocos de gelo que é a cascata de gelo nós éramos uma expedição pequena de cinco amigos e essa era a nossa sala de refeitório e onde a gente passou inúmeras horas porque grande parte da expedição é de espera e vocês podem ver o tipo de ambiente onde você acaba ficando basicamente dois meses isso aí é gelo em cima de um glaciar com uma fina camada de terra um dos lugares mais inóspitos do planeta principalmente pensando que você vai ficar tanto tempo lá bom o Everest tem uma característica ímpar mesmo você sendo muito experiente um escalador muito experiente você tem que aprender uma coisa que você não usa em nenhuma outra montanha do planeta que é atravessar essas gretas por essas escadas então a gente fez um pequeno treino colocou entre dois blocos de gelo acima do chão uns dois metros e não me pareceu muito difícil você tem que abrir os braços para dar um pouquinho mais de equilíbrio e tomar cuidado com os crampons com os dentes do crampon que é essa peça metálica que você prende na bota para te dar tração na neve no gelo e não me pareceu muito difícil no dia seguinte a coisa foi muito diferente aí você tem 40 metros de vazio embaixo dos teus pés e no decorrer da expedição eu atravessei ao redor de 150 dessas escadas e 150 vezes eu atravessei com medo cada célula do teu corpo está te pedindo para não fazer isso e você tem que fazer é razoavelmente seguro porque você está preso por esse corrimão mas a sensação de insegurança é muito grande às vezes são duas escadas amarradas às vezes são três às vezes são quatro e quanto maior o vão maior o número de escadas mais mais balançante a coisa é então é sempre uma coisa muito nervosa e essa parte da da montanha é uma das partes mais perigosas você está cercado de blocos de gelo altíssimos e tudo isso está em movimento é um ângulo muito grande então a cascata e chama cascata exatamente por isso porque tudo isso está em movimento um dos grandes riscos é enquanto você está embaixo de um desses grandes blocos de gelo ele cair é preciso uma grande dose de sorte também nesse ponto da escala até o campo 3 a 7.300 você está escalando sem oxigênio suplementar e esse tipo de esforço já numa altitude grande onde aí a gente já está a 6.000 metros é bastante cansativo então toda escalada do Everest inclui várias subidas e várias descidas você vai até o campo 1 volta descansa recupera vai até o campo 1 dorme campo 1 toca o campo 2 desce para o campo base recupera se espera uma perda de peso entre 10 a 15% do teu peso numa escalada do Everest acima do campo base você basicamente gasta mais energia para digerir a comida do que você ganha com a comida então é sempre necessário a volta ao campo base para recuperar e por isso demora tanto tempo e além de fisicamente muito desafiador mais do que tudo é psicologicamente desafiador aí a gente tem o heliponto e todos os dias por dois meses você vê dois três voos levando escaladores embora que se machucaram que passaram mal que ficaram doentes e você o tempo inteiro tem que se manter saudável num ambiente extremamente agressivo temperaturas constantemente negativas sem nada de verde só branco e rocha neve gelo e ar muito seco ar rarefeito então uma tosse constante irritativa e você tem que manter o foco e dividir a montanha em pequenas seções para você conseguir chegar lá se você começa a pensar no processo inteiro te dá desespero então você tem que falar não agora o objetivo é chegar no campo um depois o objetivo é chegar no campo dois e assim por diante aí tem uma noção maior melhor do tamanho desses blocos de gelo que chegam a ter trinta quarenta metros de altura e você vai fazendo a ligação de bloco em bloco por essas escadas aí a gente vê duas das escadas chegada no campo um um dos lugares mais lindos que eu já fui com essas caravasses essas fendas gigantescas e ao fundo a parede do núpse no campo dois um teste do equipamento completo do dia de cume nenhum centímetro de pele exposta já com oxigênio aprendendo a lidar com oxigênio aí a gente vê a parede do lotse do campo dois a seis e trezentos para o campo três a sete mil e à esquerda acima a yellow band que a gente iria fazer no dia seguinte com aquecimento global essas paredes estão se tornando cada vez mais gelo e menos neve anos anteriores a gente tinha fotos disso de uma enorme escadaria de neve nesse ano estava completamente gelo você precisa subir com a ponta do crampom extremamente cansativo aí um um aí do grau de esforço desse tipo de escalagem e o primeiro sou eu aí subindo três por quatro com já com oxigênio mas com um litro um litro por minuto várias respiradas a cada passo tudo isso é Aí a gente já tá mais ou menos com 40% do oxigênio, 35, 40% do oxigênio do nível do mar. Finalmente o campo 4, a gente chegou às 2 da tarde, aí você tem 7 horas pra descansar, tentar hidratar, tentar comer alguma coisa e pras 9 da noite você iniciar um dia que eu vinha sonhando há décadas e é um dos dias mais perigosos, obviamente, da escalada. Então, um misto muito grande de antecipação e felicidade por estar aí, mas ao mesmo tempo medo ou ansiedade extrema, não só do perigo, mas depois de dois meses de investimento nessa montanha, finalmente chegou o dia da verdade, o dia que você não sabe se você vai chegar lá em cima ou não. Depois de dois meses, todos nós já com muito abatidos fisicamente. E aí o momento de sair. Menos 20 graus, 9 da noite, tendo pela frente ao redor de 11 horas de subida. Aqui já ao redor de 8.500 metros, 8.600. Um pouco de preocupação pela tempestade que a gente via lá atrás, mas ainda sem vento e a fila de escaladores. E esse momento é um momento fantástico. Tem um momento em cada escalada que você percebe que você vai chegar no cume. São 4 e meia da manhã, essa é a sombra do Everest projetada nas montanhas. O tempo estava bom, não tinha muito vento, que é o principal inimigo desse tipo de escalada. Eu estava forte, tinha consumido pouco oxigênio. A gente sobe com três cilindros e eu tinha sido mais ou menos econômico. Então eu percebi que eu iria conseguir. Aí é o Kumisul, a saída do Kumisul rumo ao famoso escalão Hillary. Aí o escalão Hillary, o último obstáculo. A gente já está a 100 metros do cume, mas é uma coisa desesperadora, porque o ritmo é tão lento. Você enxerga já, acima do Hillary, você já enxerga as pessoas no cume, se abraçando, comemorando, e você sabe que você tem mais uma hora para chegar lá. E finalmente a vista do cume. Essa montanha que a gente vê exatamente no meio é um 7.200. A crista que desce à esquerda do Kumori, dessa montanha, é onde a gente vai no trekking ao campo base do Everest. A gente chega nesse ponto, que é o ponto mais alto do trekking, a 5.600 metros, e está infinitamente mais baixo. Eu já tinha estado 47 vezes nesse ponto, olhando o cume lá de baixo, olhando o cume lá em cima, 3,5 km acima, e finalmente eu estava vendo do cume lá para baixo. Os últimos passos. E finalmente o cume, e isso aconteceu há 10 anos e 3 meses. É isso, essa era a história então que eu tinha para contar para vocês. Maravilha, Manuel. Vamos esperar o Lucas entrar? Gente, que isso. Que fantástico, viu? É uma mistura de... A mistura de beleza com medo. Dá vontade de ir, mas ao mesmo tempo dá vontade de não ir pelo perigo. Nossa, fantástico. Força e hercúleo chegar lá em cima. Impressionante, hein, Manuel? Então, fazem 10 anos que você já esteve lá? 10 anos. Foi dia 17 de maio de 2010. Daí, em 2001, eu subi o Vinson, na Antártica, e completei com isso os sete cumes. Eu fui o segundo brasileiro a fazer os sete cumes. E em 2012, eu tentei o Manaslu, mas daí sem oxigênio e sem Sherpa. Que foi muito mais difícil do que o Everest. O Manaslu tem quantos metros? 8 mil e... 856. Muito bem. Vamos ver se tem algumas perguntas, né, Lucas? A gente tem espaço para perguntas. Tem algumas perguntas, mas eu acho que eu vou aproveitar e fazer logo a primeira. Vou aproveitar o meu posto aqui. Qual que seria o critério para estabelecer esses acampamentos? Tipo, o campo base, o campo 1, o campo 2. Seria o que? A altitude, a distância, a questão só do relevo? É. Não é tanto a altitude ou distância. É mais uma região protegida de avalanches. Então, os campos são feitos em lugares onde não vai acontecer avalanche. A avalanche de 2014, que o Luiz comentou, aconteceu exatamente na cascata. Ela desceu do ombro oeste do Everest e pegou um grupo grande de Sherpas. Na realidade, foi uma fatalidade, porque uma dessas escadas tinha quebrado. Então, criou-se um congestionamento de Sherpas esperando para subir quando desceu a avalanche. Então, onde a gente faz os campos são regiões protegidas. E, lógico, que também é uma distância viável de você fazer num dia entre um acampamento e o próximo. Eu acho que é um turbilhão de emoções, na realidade. Outro dia, eu li um relato de um outro escalador que chegou no topo do Everest e ele falou alguma coisa como felicidade comedida. E eu acho que eu concordo com isso. A verdadeira felicidade mesmo aconteceu quando eu e toda a minha equipe chegamos no campo base, a salvo, e os cinco tendo chegado no cume. Lá em cima foi, obviamente, uma explosão de alegria, mas misturado com uma grande vontade de chegar de volta ao campo 4, na segurança relativa do campo 4, ou seja, na saída da chamada Zona da Morte, a 8 mil metros. E também de alívio, porque você está há dois meses com esforço físico tão grande, com estresse físico, psicológico tão grande, que ao chegar no campo, eu também lembro de ter sentido isso. Pronto, fiz, acabei, agora eu posso descer, eu posso ir para casa. Mas é isso, eu acho que a verdadeira, realmente, a verdadeira felicidade foi lá embaixo, com nós cinco, tendo concluído, e felizes, e, obviamente, começando a planejar alguma outra coisa, que sempre acontece isso. Ah, legal. Ah, eu lembrei da minha pergunta. Tem algum número máximo, número... Se sempre tem, né, um número mínimo de pessoas para ir, o número máximo, qual seria, assim, para fazer essa subida do Everest? Então, não tem. O Nepal é o décimo quarto país mais pobre do mundo, e montanha, turismo, é a única fonte de renda do país. E trekking e montanhismo é uma fonte de renda importante. Então, sempre se fala em controle de número de pessoas, mas isso é uma coisa basicamente inviável para um país tão pobre quanto o Nepal. A única maneira de controlar o número, ou diminuir o número de escaladores, seria aumentar violentamente o valor da permissão para escalar. Hoje em dia, você paga 11 mil dólares para o governo como permissão. Uma escalada ao Everest custa ao redor de 60 a 70 mil dólares. E, mesmo assim, cada ano tem mais gente subindo. No ano passado, teve aquela foto famosa de uma enorme fila de pessoas, e muita gente comentou o absurdo disso, enfim. Mas, da parte do governo, nunca vai acontecer nada, porque eles precisam dessa verba. E tem gente que sobe sozinho, como o Messner, quando ele fez a segunda expedição dele, e tem expedições de 20, 30 escaladores. Caramba, muita gente. Não tem perigo, assim, dessa aglomeração, digamos assim? Tem. Tem. Tem um grande... Principalmente naquela parte que chama Escalão Hillary. Ali cria sempre um engarrafamento. Quando eu saí do Campo 4, eu estava muito forte, e o começo da escalada, no que se chama de Triangular Face, ela tem uma inclinação razoavelmente suave. Já tem a corda fixa, que você normalmente está preso, que é o teu cordão de segurança, mas tinha uma enorme fila na minha frente, e como ainda a inclinação era razoavelmente suave, eu me desconectei, ultrapassei muita gente, e quando começou a ficar mais inclinado, eu me conectei de novo, e com isso eu não tive engarrafamento na subida. Mas na descida do escalão, eu cheguei a ficar uma hora parado lá em cima, tentando descer. Cada vez que eu tentava descer, tinha alguém tentando, ou começando a subir. E esse tempo você está gastando oxigênio, se acabar o oxigênio no meio é uma coisa muito complicada, porque você está respirando com oxigênio e acaba no meio, mesmo no meio da descida, pode ser uma situação bastante grave. Mas todo ano isso acontece, principalmente as pessoas mais lentas, que estão um pouquinho mais fracas, acabarem ficando uma, duas horas para conseguir fazer o escalão. Tenso. Vamos para mais uma pergunta do pessoal, então. Samara pergunta, e a descida? Muitos acidentes acontecem nelas? Como foi para vocês? Então, a descida, tradicionalmente, é um dos trechos, ou das partes da escalada mais perigosas. Aí entram duas coisas. Um, você está exausto, a tua perna já não está muito bem, está bambuleante, você está desidratado. Eu subi com um litro de água, porque eu achei que se eu levasse dois, a gente está tão no limite que um quilo a mais talvez seja a diferença entre o sucesso e não chegar lá. Então, você está extremamente desidratado. Eu saí às nove da manhã da noite, cheguei a uma da tarde de volta no campo, quatro. A neve, com o sol, a neve não está tão consistente, é mais fácil de você escorregar. Então, tem esse lado. Mas tem um outro lado que é muito mais grave. E por isso que a gente insiste tanto em que a pessoa que vai tentar uma montanha dessas tem um longo histórico de montanhas anteriores para conhecer o seu próprio corpo. Eu sempre brinco que a gente não tem marcador de gasolina, a gente não sabe quanta energia a gente tem dentro do corpo da gente. Então, você no decorrer de muitos anos de escalada, você acaba se conhecendo e sabendo se você tem energia para chegar lá em cima ou não. No Manaslu, que eu citei agora há pouco, que eu tentei sem oxigênio e sem xerpa, eu cheguei a 500 metros do cume e voltei. Eu teria chegado no cume e teria morrido. Eu não tenho dúvida disso. Muitos anos de montanhismo me ensinou a conhecer o meu corpo e saber o quanto eu tinha de energia. Quem não tem tanta experiência e vai para uma montanha assim, às vezes vai, continua subindo, chega lá em cima e acabou a energia. A pessoa desce 100 metros, senta, entra em hipotermia e morre. Isso é muito comum, bastante comum. Morre o Everest, o Everest tem um índice de mortalidade ao redor de 4,5%. Ou seja, de cada 21 pessoas que chegam no cume, uma não desce. Então, e as causas são avalanche é a principal e, em segundo lugar, é cansaço mesmo, é não dar conta da história. Tem que saber o seu limite, né? Todo mundo tem que ter em mente isso para não se arriscar demais também. Às vezes a empolgação está grande, mas o corpo não aguenta. Tem até um termo em inglês que se chama summit fever. Ou seja, você está tão querendo chegar no cume, né? Você planejou por anos, você gastou um dinheiro incrível, você tem um sonho incrível e você não respeita o teu corpo. Você sabe que você está cansado e, mesmo assim, você continua. E aí a coisa acontece, né? Você acabou respondendo já aqui mais umas duas ou três perguntas, né? Que o pessoal perguntou sobre o lance da escalada, da preparação. Aí eu vou pular para essa daqui. do Life Lapses. Morgado, sou teu fã desde que vi tua entrevista na Nepal Montanhismo. Na sua opinião, qual seria a montanha mais técnica que você já subiu? A cara... Na realidade é assim. Não é só a montanha. Porque as montanhas todas, elas têm muitas faces. E tem montanhas com faces ou vias normais, que se chama, que normalmente é a via mais fácil. E a mesma montanha, que tem uma via normal bastante fácil, tem uma via complicada. Então, por exemplo, Huayna Potosi, que é uma das montanhas com seis mil mais escaladas no planeta, pela via normal, ela tem muito pouca dificuldade. Ela tem, basicamente, uma caminhada em neve em uma altitude grande, seis mil e cem metros. A outra cara dela, a cara oeste, é basicamente um paredão quase vertical, com mil metros de desnível do campo até o cume. Bastante, bastante técnica. Uma das montanhas mais complicadas que eu já fiz. Depois, a asa leste do Condoriri, na Bolívia, também é uma montanha interessante, bem técnica. O Amada Blanc, que o Luiz citou, ainda está na minha lista, porque eu já tentei duas vezes e a primeira vez o clima não permitia. A segunda vez, no dia que eu cheguei no campo base, tinha caído um bloco de gelo lá de cima e matado um sherpa e ferido dois estrangeiros. E o voo de helicóptero que foi ver a possibilidade de resgate, fotografou e mostrou que a montanha estava em péssimas condições. Então, eu fui só até o campo dois dela, que é uma escalada em rocha até quase 6 mil metros, bem interessante, mas não completei. Então, tem essa grande variação de montanha para montanha e de face para face. O André Luiz Barbosa pergunta, vi que vocês sobem muito à noite, isso tem alguma vantagem? Tem. A grande vantagem é o fato do gelo estar mais rígido e um número menor de avalanche, menor risco de avalanche. Essa é a principal vantagem de você escalar à noite. A outra é que você não consegue enxergar o tamanho da encrenca que você está. Você enxerga dois metros à frente de você com seu foco de luz, você não vê os mil metros que você tem pela frente. Mas não é isso. A principal vantagem é essa, que o gelo está mais duro e ele é mais seguro. É igual quando eu vou fazer minhas cavernadas, que a gente desce de rapel, algumas são verticais, você não vê nada no fundo. Então, você não sabe quão longe do chão você está. Então, você vai descendo. Uma hora você chega. Exatamente. Da Roberta Taveiros. Depois de atingir o cume, quanto tempo você pode permanecer e quanto tempo leva para voltar ao campo base? Tá. Bom, então, a gente chama isso de ciclos de aclimatação e depois o ciclo do cume. Ciclos de aclimatação é aquilo que eu tinha comentado. Você vai até o 1, desce, descansa, vai até o 1, dorme, vai até o 2, desce e assim você vai. Três, quatro ciclos de aclimatação. O ciclo do cume, a gente saiu do campo base, foi direto ao 2, passou duas noites no 2, fomos para o 3, dormimos uma noite no 3, subimos para o 4, chegamos às 2 da tarde, saímos, passamos a noite inteira escalando, descemos para o 4, dormimos uma noite lá, uma noite no campo 2 e daí campo base. O tempo de cume depende de vários fatores. O principal deles é a previsão do tempo, que tem ficado nos últimos anos muito, muito precisa. E no caso do meu dia, se previa um aumento bastante importante do vento à tarde, então eu fiquei 15 minutos no cume e desci. Agora, a partir das 4 e meia da manhã, quando o sol nasceu, esses últimos 200 metros, você demora muito tempo para subir, e a 200 metros do cume, você já tem uma vista muito, 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 muito bonita, muito ampla de toda a região. Então, na realidade, esses poucos minutos de cume não correspondem à realidade, porque você está subindo muito lento, muito próximo do cume, e você está vendo quase toda a vista. Você vai ter 360 graus de vista quando você está lá em cima, mas todo esse tempo de subida e todo esse tempo do começo da descida, você tem essa vista maravilhosa. Então, agora, tem gente que fica, se a previsão do tempo está boa, se a pessoa não está tão cansada, ela fica um pouco mais. mas é muito raro ficar mais do que uma hora lá em cima. O recorde, na realidade, é de um Sherpa que ficou 24 horas sem oxigênio lá no cume, mas era para bater recorde. E era Sherpa. É outro, não é Homo Sapiens, é um outro ser. Já está preparado para aguentar essa situação extrema, né? A Letícia Muniz pergunta, vi uma reportagem há um tempo atrás sobre o lixo que as expedições deixam durante a subida. Realmente acontece isso? Como é o controle do que é consumido e como é recolhido o lixo nesses locais? Então, a gente paga, a gente deixa 3 mil dólares de depósito e quando você desce, você tem que apresentar o lixo para pegar esse dinheiro de volta. na teoria. Na prática, eu vejo duas situações. Uma que é realmente inaceitável, que é o campo 2, onde tem muito lixo e não deveria ter. O campo 2 está a 6.300 metros, não é uma altitude extrema, se houvesse mais controle, ele seria limpo, se traria tudo de volta. No campo 4, também tem, mas aí a gente já está numa situação bastante extrema. você conseguir trazer o seu corpo de volta lá de cima já é um feito. Então, não é que eu aceito e não é que eu justifico, mas eu entendo o fato de ter pouco mais de lixo no campo 4. No campo 2, é inaceitável. E aí é falta de controle mesmo. Montanhas como o Vinson, na Antártica, ou o Denali, no Alasca, são montanhas imaculadas. Para vocês terem uma ideia, o Vinson tem três campos, tem três buracos, um buraco no gelo, em cada campo, onde você faz xixi. O resto, você não pode fazer xixi em nenhum lugar, você faz xixi num cantil e leva para esse buraquinho e derrama lá. Você pega a neve para derreter do lado da tua barraca. Normalmente, nas montanhas, você determina um lado da montanha é o banheiro, o outro lado é onde você pega a neve para derreter. No Vinson e no Denali, você pega do lado da barraca porque a montanha é imaculada. Porque tem controle, porque tem fiscalização, porque tem guarda-parques, porque são, Denali, país de primeiro mundo, Antártica, porque tem todo um controle internacional de manter aquele lugar absolutamente intocado. No Nepal, as coisas não são assim, infelizmente. Caberia às empresas que ganham muito dinheiro com esse tipo de escalada, de policiar e, eventualmente, até ajudar a trazer o lixo lá de cima. Uma pena, que isso é um patrimônio da humanidade, um patrimônio natural que está sendo degradado aos poucos. Com certeza. O Tiago Rosa pergunta, como é organizado o trânsito de montanhistas do campo base ao topo? Existe alguma autoridade que oriente a vez de um ou outro grupo? Não. Não, não existe. Na realidade, como eu disse, a boa parte das vezes são dois dias por ano que você consegue chegar no cume. Então, inevitavelmente, você vai ter muita gente em cada um dos dias. E daí, em qual dia que você vai, depende muito de como você está no ciclo de aclimatação. Se o ciclo de aclimatação está mais acelerado, você vai escolher o primeiro dia, a primeira janela de cume, se você chegou mais tarde no campo base ou algum membro da tua equipe não está aclimatando tão bem ou aconteceu algum imprevisto, você vai escolher o segundo ou terceiro dia de cume caso tenha três dias. Mas não existe nenhum controle nesse sentido. Essa foi nossa última pergunta. Eu vou ter duas perguntas para o Manuel. Manuel, depois que você fez essa escalada dez anos e um mês, já fazem dez anos e um mês, você já teve inúmeras vezes na região, seja no campo base, aí você costuma no campo um, campo dois, anualmente, mais ou menos, como é que você faz? Não. Não. Eu vou... A minha empresa, a Morgata Expedições, leva grupos ao campo base. São 16 dias de caminhada, a gente chega a 5.600 metros, a caminhada não tem nada de escalada. Para subir acima do campo base, seja até o campo um, 11 mil dólares de permissão. Então, a gente paga uma permissão de treco que nos permite chegar ao campo base e ao Calapatá, que é uma colina atrás do campo base, a 5.600. O campo base está a 5.300. Mas é isso. Qualquer coisa acima dali você já tem que pagar uma taxa de escalada mesmo. E daí também existe muito mais treino e experiência, até porque do base a 1 está um dos trechos mais perigosos da escalada, que é a cascata de gelo. E eu já tive... Agora eu levei 69 grupos ao campo base até agora. Então, impeditivo de ir além do corpo base tanto a questão financeira quanto a dificuldade. Perigo, dificuldade, experiência e grana. E depois que você... Se você tem habilidade e experiência para fazer a cascata, eu acho muito difícil alguém querer ir só até o campo 1. Se a pessoa faz isso, pagou o permito, ele vai querer ir para o Cume e não fazer isso até o campo 1. Eu imagino. Entendi. E em relação a... Atualmente, ou seja, você falou que cada vez mais gente, montanhistas e empresas têm ido à região do Everest. Seja para fazer essa região do campo base, como você faz com os seus grupos, seja para ir além outros campos e até mesmo subir ao topo. Você tem achado as pessoas melhor preparadas realmente para fazer esse tipo de experiência e até mesmo alcançar o topo do que antigamente? É uma questão tecnológica, é uma questão de preparo físico. O que você acha disso? Já que... Ou esse tipo de atividade realmente está mais difundida e as pessoas também colocam isso dentro dos seus planos, dos seus sonhos? Eu acho, de novo, vários fatores. até os anos 80 o Nepal dava uma permissão por ano para escalar o Everest. Agora são quantas quiserem. Quanto mais gente na montanha, mais segura a montanha é. Tem mais cordas fixas, mais gente montando as cordas, tem mais possibilidade de resgate. Os helicópteros que naquele acidente, naquela história toda de 96, fez um resgate heróico no Campo 2 com aquele helicóptero. Hoje em dia, Campo 2, o B3, que é o helicóptero que faz os resgates na região, chega sem problema nenhum no Campo 2. Hoje é rotina o helicóptero pousar no Campo 2. Então, se alguém se machuca lá em cima, imagina carregar alguém pela cascata. O complicado que era. Hoje em dia, a pessoa é retirada da montanha lá em cima antes da cascata. Então, isso aumenta o grau de segurança. Eu acho que... Eu escalei com 54 anos. Há uns anos atrás, 60... Era velho, ficava em casa vendo futebol. Então, as pessoas estão chegando mais saudáveis a uma idade maior. E numa idade maior, normalmente, as pessoas têm mais disponibilidade financeira. porque se você for pensar num projeto de escalar o Everest fazendo todas as etapas, a gente está falando aí de talvez 150 mil dólares para você fazer todo o caminho. Então, e normalmente esse tipo de capacidade, de dinheiro a pessoa tem quando ela é mais velha. E as pessoas estão chegando a uma idade maior, onde ela tem esse tipo de dinheiro, mais saudáveis. o esporte está mais difundido. Então, eu acho que são vários fatores com que está fazendo com que esse tipo de montanha seja mais e mais popular. E eu acho que só vai aumentar isso, com certeza. A atividade de montanha ficou mais profissional também, né? Sim. Agora, ainda tem muita gente escalando o Everest e que não devia estar lá. Muita gente. Escalando a Concagua que não devia estar lá. O índice de sucesso da Concagua é menos de 50% porque as pessoas percebem ou veem a Concagua como uma caminhada. é comum o cara os gaúchos que estão ali perto, eu sou gaúcho, os gaúchos que estão ali perto fazem Taibézinho e a Concagua. Porque pensam, não, a Concagua é só uma caminhada de 37 mil metros. 37 mil metros merece o maior respeito. As pessoas morrem quando não deviam morrer, as pessoas perdem dedo quando não deveriam perder. O Everest é a mesma coisa. caberia às agências terem a ética de falar, não, você não tem experiência, você vai fazer outras coisas e depois a gente te leva ou te aceita como cliente para o Everest. Mas, como tudo na vida, a ganância às vezes tem o lado mais forte, né? E daí as empresas ou algumas empresas aceitam pessoas que de forma nenhuma têm experiência suficiente para encarar uma montanha como o Everest. Apareceram mais algumas perguntas aqui. Posso fazer? Tem problema? Como é que está a questão do tempo de vocês? Manuel, você pode? Me perguntaram aqui no WhatsApp agora. Estão querendo saber quanto é o valor dessa expedição até o Campo Bago. o valor da expedição ao Campo Bago? É, essa que você faz. Com a gente é 4.800 dólares, tá? São 20 dias de viagem com basicamente tudo incluído. Voo doméstico, equipe, um guia para cada três clientes, eu acompanhando passeios em Katmandu, as permissões, basicamente todas as despesas lá. Quem quiser informações sobre essa ou qualquer uma das nossas viagens, o nosso site é morgado expedições.com.br e é um site bem completo, tem muita informação, tem videografia, bibliografia, perguntas e respostas, lista de equipamento, datas, tudo, a gente faz um monte de destinos muito bacanas. Então, lá a pessoa pode ver todo esse tipo de informação. e meu microfone está desligado. Vou colocar aqui no chat para o pessoal. Estou perguntando aqui qual a dificuldade de caminhar até o campo base, a Natália Cota, que é lá da UER. Olha, Natália, a gente desenha essa... Aliás, todas as nossas viagens, elas são desenhadas para pessoas comuns, não atletas, que tenham uma atividade física, duas, três, duas vezes de academia, três vezes de academia por semana. E, basicamente, essa, esse track é o campo base, grande parte das empresas no mundo faz em 12, 13 dias. A gente faz em 16 dias por duas razões. Primeiro, porque a gente vai chegar a uma atitude razoavelmente grande, 5.600 metros, e quanto mais lento você subir, melhor você se aclimata, mais você vai curtir e mais seguro fica a expedição. E segundo, porque a região é tão bonita que você fazendo em 16 dias você conhece outros lugares que não simplesmente a rota que todo mundo faz. Mas, qualquer pessoa que não seja sedentária pode fazer. a gente já teve um adolescente de 15 anos já teve uma senhora de 79. Estão perguntando quais animais... um sorriso no rosto. Estão querendo saber quais animais selvagens vocês já viram nessas escaladas. lá é muito alto, o trekking começa a 2.800 metros, então a gente tem muito... a fauna é razoavelmente pobre. A gente vê viado ao miscareiro, vê três espécies de cabras selvagens, vê um faizão que chama faizão imperial, que é o símbolo, é o animal símbolo do Nepal, e sonha, só sonha, vê o snow leopard, o leopardo das neves. Eu já tive em todos os países onde ele existe, inclusive no Afeganistão, eu fiz um trekking de um mês no Afeganistão, que é onde tem o maior número de leopardo das neves, vi inúmeras pegadas, mas nunca vi o bicho. Ele é muito tímido e é notível também. Então é isso, orvos, faizão real, cabra montanheza e o veado miscareiro. Esses animais chegam lá na São Paulo, tipo do campo 3, campo 4? Não, isso até mais alto, as cabras ficam até uns 4.500, o veado ao miscareiro ao redor de 3.500, os corvos que a gente vê em Katmandu, eles destroem barracas se tem comida dentro a 7.000 metros. Já aconteceu no Choyo com uns brasileiros que deixaram comida muito próximo da parede da barraca e quando voltaram lá a barraca estava destruída. A questão é comida, não é? Ah, tem o IET. É, tem o IET, tem o abominável Homem das Neves. Esse... E o que é que é Manuão? Ainda usa os IACs ainda para transporte? Usa. A gente prefere usar carregadores porque por uma questão de distribuição de renda mais horizontal. Os carregadores eles são pequenos agricultores de agricultura de subsistência que na época do tracking vai se oferecer como carregador para ganhar um pouco de cash para comprar as coisas que a terrinha deles não produz. Enquanto que os IACs já pertencem a uma pessoa que tem muitos IACs que já é digamos rica pelo menos para o padrão Nepal então a gente prefere priorizar usar carregador mas ainda usa bastante principalmente nas expedições. Manuão, mas uma questão na face norte ou seja no lado tibetano lá também tem uma estrutura um campo base com uma rota mais definida com toda essa estrutura também como tem do lado nepalês? Sim, tem. Tradicionalmente tem ao redor de 60% dos escaladores vão pelo lado nepalês 40% pelo lado tibetano tem riscos diferentes é mais ou menos o mesmo tipo de risco mas são diferentes no campo no lado nepalês você tem a cascata de gelo que é uma coisa que assusta no sentido de que ter experiência ou não ter experiência não faz muita diferença precisa ter sorte isso é complicado para escalador ele gosta de confiar na sua habilidade e não no acaso o lado tibetano tem um problema que o campo 4 está a 8.300 metros muito alto e você perde altitude muito lentamente depois que você chega no cume e então no lado nepalês você perde altitude rapidamente eu decido cume para o campo 4 em 4 horas no lado tibetano demora muito mais você fica mais tempo na zona da morte e você acaba passando uma noite na volta a 8.300 que é muito alto então mais ou menos em termos de risco compensam o outro o lado tibetano costuma ser mais barato por outro lado é só dar um problema a qualquer político no tibetano os chineses fecham você está com tudo pronto para escalar e duas semanas antes eles cancelam então tem esse o choyo também tem um pouco desse problema e para mim como eu tinha passado tantos anos no Nepal eu queria escalar pelo Nepal e ver aquela vista estar o tempo inteiro escalando vendo a vista que eu conhecia tanto por isso a minha escolha uma curiosidade depois que você fez a sua conquista nesses 10 anos você teve a intenção a vontade de fazer de novo o pico? não não o Everest eu acho que a não ser que você vá guiar que você vá trabalhar no Everest não tem muito sentido você subir outra vez para mim pelo menos tem infinitas montanhas nesse planeta e eu fui e escalei desde então mas nunca tive vontade de voltar ao Everest K2 é uma montanha que eu acho que todo mundo que escala sonha em escalar mas com um grau de índice de mortalidade de 25% eu nunca achei que seria valável tentar uma montanha que a cada 4 um não desce tem muita coisa bacana no mundo para fazer do que se se arriscar dessa então então não mas não Everest duas vezes eu não faria agora outra coisa curiosidade Manuel essa questão da primeira conquista foi do Hillary né mas em relação dentro da cultura local do Nepal do Tibete tem alguma história que alguém dos povos originais de lá alcançaram o Everest tem alguma história assim porque é sempre uma coisa muito ocidental a conquista do Everest lembra que as montanhas são a morada dos deuses os nepaleses não sobem por prazer em escalar eles sobem pelo dinheiro um Sherpa ganha ao redor mil dólares pra escalar no Everest então primeiro e eles pedem fazem um pudial uma cerimônia realmente pedindo permissão e eles sentem que não é um lugar pra gente ir a gente vai porque os ocidentais querem e porque é uma profissão rentável pra eles mas não é uma coisa que salvo raras exceções não é uma coisa que eles desejam que eles fariam como esporte então não tem nunca não tem nenhuma história anterior de nenhum local ter tentado né sim interessante isso né e agora tem o recorde o recorde é 22 cumes um Sherpa com 22 cumes e tem um outro Sherpa que trabalha comigo que ele tem 16 cumes 28 anos ele leva dois clientes ele sobe nas duas janelas então ele tá com 16 cumes nos últimos 8 anos é impressionante eles são impressionantes eu vi esse Sherpa esse que subiu esse que bateu o recorde esqueci o nome dele agora realmente ele é bastante é impressionante ele é 22 em pouco tempo é ele tá eu não sei quantos anos ele levou para os 22 mas se você pensar nessa mortalidade que a montanha apresenta e o fato dos Sherpas morrerem mais proporcionalmente mais do que os ocidentais porque eles ficam mais tempo na montanha e fazem mais vezes ele tá cortando a imagem de segurança dele curtir né sim e tem essa questão dos Sherpas nepaleses ou mesmo tibetanos realmente eles tem uma estrutura de organismo é um preparo assim naturalmente é melhor é mais adaptado do que os ocidentais assim isso se vê facilmente ou é também uma preparação que eles fazem sim 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 não não é genético até 7 mil eles estão tranquilos tanto os andinos quanto os os himalaianos e é interessante porque os andinos fizeram uma adaptação morfológica eles tem tórax em barril tem uma capacidade maior pulmonar e os himalaianos fizeram adaptação fisiológica eles são maguinhos pequenininhos mas eles usam melhor o pouco oxigênio então na adaptação genética dos dois povos eles trilharam caminhos evolucionais diferentes é bem interessante isso mas nossa eu fiz um meu primeiro curso de escalada fui eu e 30 xerpas eu estava eu era jovem tinha acabado de fazer três meses de bicicleta lá no Ladakh estava super forte levei um assim impressionante eles são é outra é outra história não 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 tem jeito é outra história mais forte dos ocidentais não se compara a um xerpa em termos de adaptabilidade e no ocidente será que os povos alpinos tem mais capacidade também suíços italianos austríacos da nossa região será que tem essa pesquisa sobre isso a gente fala em altitude acima de 3 mil metros ninguém mora a 3 mil metros nos Alpes os altos dos Alpes são 1.800 2.200 2.200 que não chega a dar adaptação à altitude né então não eles estão que nem nós ou nascer vivido ter seus ancestrais a nível do mar ou nos vilareios dos Alpes não faz muita diferença até onde eu sei legal tá certo e tem ido muito brasileiro assim fora do seu grupo tem muitos grupos brasileiros indo para o Everest para o campo base assim para o campo base não proporcionalmente muito pouco eu levo eu tenho 3 grupos ao ano levo talvez uns 50 brasileiros ao ano para lá tem mais basicamente mais duas empresas que levam até um pouco menos do que eu então eu diria que tem o que 100 brasileiros por ano indo para o campo base muito pouco comparado com nossa australia os alemães agora os chineses indianos o trekking do campo base acabou virando hoje em dia um trekking asiático não mais europeu como era 10 anos atrás essa classe média que apareceu na Índia então tem muitos chineses muitos indianos fazendo essa caminhada é porque tem um custo Lucas tem mais alguma pergunta que está sobrando só para a gente finalizando sim teve algumas mas já foram respondidas tem só mais um aqui que é do Tiago de novo que ele pergunta se você recomenda alguma literatura relacionada ao Everest as Himalaias então tem tem PDF no site para baixar gratuitamente tem um livro que eu gosto muito sobre aquela teve 50 livros daquela coisa de 96 tem um livro que eu gosto muito que é do filho do Tenzin Norgay que chama-se Em Busca da Alma do Meu Pai é uma história é a mesma história de 96 que do Arhar é feito mas contado sob o prisma de um nepalês então ele não só conta aquela história que todo mundo já ouviu já viu o filme mas ele fala muito da cultura nepalesa da cultura Sherpa eu acho um livro bem bacana de novo no site tem uma série de recomendações de livros e de vídeos para assistir legal pois então acabou as perguntas então a gente poderia bater papo por muito tempo mas tem um limite também então Manuel volto a te agradecer a presença a participação em nossos eventos também agradeço o Lucas para o Mediato e quem sabe Manuel a gente faz a primeira expedição de geologia com vocês leva a geologia do Brasil lá no campo base pelo menos no campo base eu pensei em mais eu pensei no campo 1 e no campo 2 mas você já mas a gente vai fazer um trekking e daí subir uma das montanhas próximas de 6 mil que é a mesma altitude do campo 1 mas muito mais fácil inclusive burocraticamente seria um grande prazer e daí daria para aprender um pouquinho mais porque eu não entendi uma palavra do que você falha um pouco só bem forte como toda área foi bacana muito bonito a tua apresentação você tem alguma amostra de rocha de lá? você tem amostra de rocha lá na região do Everest? pequenas pedrinhas? eu trouxe eu trouxe algumas pedrinhas e minha mãe jogou fora não sabia que era de lá foi eu deixei lá na casa dela esqueci de falar para ela o que era ela fez no armário e foi embora enfim é desapego não é isso? está certo é isso mesmo porque para o geólogo uma amostra é tudo ainda mais do Everest não precisa nem chegar do topo pode ser do meio só para a gente guardar e ficar ali apreciando não mas as rochas do topo do Everest são os calcários são calcários sem metamorfismo sem muita mudança assim tectônica é fossilício aqui o IVP é um canal virtual de paleontologia é estudo dos fósseis então lá tem esse calcário é muito fossilífero então todas as amostras o pessoal faz lâmina a gente vê os artigos tem fósseis da fauna marinha do Ordoviciano cerca de 450 milhões de anos atrás então tem quino-diários tem amonitas tem acho que tem trilobitos também talvez o Lucas saiba acho que é gastrópolis trilobitos eu não acho que não tem não se vende tem fóssil sendo vendido em Kachmandu dessas regiões do Dopo e do Mustang que são essas regiões trans-Himalaias que eram que eram mar enfim né você acha com bastante facilidade muito bonitos inclusive os fósseis que legal então muito bom a gente agradece mais uma vez né obrigado muito então eu vou valeu então eu vou pensar aqui então nesse plano esse sonho da expedição da geologia do Brasil vou convidar uns colegas de outras universidades arrumar um bom patrocínio e vamos lá aí eu te chamo para começar a planejar com a gente obrigado Manoel foi um prazer né muito obrigado Lucas obrigado a todos que ainda estão aqui depois de muito muito tempo de conversa né até a próxima então valeu